Lá tem muito mais teleférico lá Lá vale os teleféricos Agora Rio de Janeiro está bem mais seguro Está bem mais tranquilo Sim, é? Mas como você diz? Deve ter oque, não? Sim, tem que se preparar para a Copa do Mundo Olimpíadas Mais turistas Não pode ter problemas Sim